O que é uma colo no escopia? Eu quando eu estudava, eu me juntava a turma de amigos, aí eu dizia pra aquela que estudava Ei, você cola e no escopia Isso e muito mais estreia dia 8 de junho às 2 da tarde no Que Que É Isso na TV Aqui no seu canal 10 Aqui no seu canal 10